Fala galera, é hora de esporte na Boas Novas com Atletas no Ar, uma parceria com a missão Atletas de Cristo. No programa de hoje você vai ficar por dentro das competições do Parapano Americano de Jovens em São Paulo. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Atletas no Ar. Vamos mostrar também o 12º título do Brasil no Sul-Americano Sub-17. O UFC confirmou Anderson Silva no UFC 212 no Rio de Janeiro contra o americano que detonou Vitor Belfort. Daniel Dias, maior medalhista brasileiro na história das Paralimpíadas, está treinando duro para Tóquio 2020. E é claro, o nosso giro pelos principais campeonatos estaduais pelo Brasil. Pessoal, antes de a gente começar, eu estou aqui com o Kézia Oliveira, jornalista do Boas Novas Brasil, aqui com a gente. Está aí no Webster, está de férias. Ela vai curtir aqui com a gente, vai deixar todas as informações para você de tudo que está acontecendo aqui no esporte, né Kézia? Isso aí, Tiago. É um prazer estar aqui com você apresentando o Atletas hoje. E a gente começa o programa de hoje falando da 4ª edição dos Jogos Parapano Americano de Jovens, que está acontecendo em São Paulo. Esta é a principal competição do continente para jovens talentos. O evento vai até o próximo sábado. Cerca de 800 atletas com idade entre 13 e 21 anos de 20 países estão participando do Parapano de Jovens São Paulo 2017, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, o maior legado estrutural dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Durante coletiva no evento, o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Sparson, falou sobre a importância do local das competições. O centro é uma referência. Se alguém com a experiência da Daniela estava me falando hoje, apesar de jovem, estava me dizendo do prazer e da felicidade, usou essa palavra para mim, eu fiquei bastante feliz também, porque é esse o objetivo, de treinar num local como esse, a gente vai atrair mais talentos, os talentos combinados com os melhores profissionais vão fazer com que a gente chegue. Então sim, esse é um centro para tentar fazer com que em 2020, 2024, 2028, a gente consiga colocações ainda mais expressivas no quadro de medalha. O programa da competição terá 12 modalidades, como atletismo, natação, futebol de sete, entre outros. A organização está sob a responsabilidade do Comitê Paralímpico Brasileiro. 270 voluntários estão trabalhando na organização do evento. A cerimônia oficial de abertura foi um sucesso. No pavilhão oeste do AEMB, vários atletas paralímpicos que ganharam medalhas na Rio 2016, marcaram presença juntamente com os paratletas que vão competir durante toda a semana. Foram mais de 630 atletas classificados. A gente sempre falou e discursou que é importante existir uma renovação no esporte. Para mim, essa é a grande renovação que precisava acontecer, não só no esporte paralímpico brasileiro, mas no esporte paralímpico mundial. E esse macaquinho bonitinho é o mascote dos Jogos. Olha ele aí como presidente do Comitê Paralímpico Internacional, Sir Philip Craven. Tirou onda, hein? Vale lembrar que a entrada dos Jogos é franca. Mas sujeita à lotação do local de competição. O Centro de Treinamento Paralímpico está localizado na Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 11.5, ao lado do São Paulo Expo. Vai lá, prestigie os nossos campeões. Para mais informações, acesse saopaulo2017.com E já teve atleta ganhando medalha no Parapanamericano de São Paulo. Confira aí. O dia já começou bem com a assinatura de um acordo de parceria do Brasil com os comitês paralímpicos do Chile, Equador e Peru, com o objetivo de trocar informações técnicas e organizacionais entre os países. Bacana, hein? As competições no Parapan estão bombando. Depois de derrotar a Colômbia na abertura do torneio, a equipe do futebol de sete do Brasil entrou em campo mais uma vez. E pela manhã, contra a seleção chilena, a rapaziada Brazuca deu conta do recado, vencendo a segunda partida na competição. A torcida fez a sua parte e apoiou a todo instante os nossos atletas. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Um dos destaques do Brasil, o Gustavo Jesus, mais conhecido como Guto, falou com a nossa equipe sobre as dificuldades na competição. A gente está jogando com qualidade também, mas os adversários são bem equilibrados, está bem difícil. Só que a gente trabalhou muito para chegar onde está, né? Então, acho que dá para sim, para ser campeão. O cara ainda relatou a emoção de representar o Brasil. Alegria, muita alegria, muita felicidade que eu estou sentindo por dentro e é isso. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de jogar e quando eu estou dentro de campo, eu procuro fazer o melhor possível para ajudar meus companheiros e jogar bem e sair com a vitória. Teve disputa acirrada também na natação, com vários competidores caindo na piscina. O evento está levando muitas crianças e adolescentes para o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Acima de tudo, elas estão aprendendo que qualquer pessoa, independente de suas limitações físicas, pode sim ser um campeão. E eles já escolheram as competições favoritas. Futebol. Futebol. Para mim foi futebol. 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 Está sendo maravilhosa. Está sendo uma experiência incrível. Na verdade, nós iniciamos o trabalho com o esporte paralímpico no ano passado. Devido às Paralimpíadas, fizemos algumas vivências práticas e os alunos puderam ter um contato com esse universo, que é um universo muito paralelo no Brasil. E a gente agora tem a companhia do pessoal de São Paulo no canal 51.1. Apenas um saque foi necessário para que Álvaro Filho e Simon garantisse o título da temporada 2016-2017 do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia. A dupla chegou às quartas de final na etapa de Aracaju, assegurando pontos importantes. Levantando o troféu logo na temporada de estreia do time, que começou em agosto de 2016. A parceria precisava apenas da pontuação mínima para garantir a conquista. Ela veio com duas vitórias e liderança da chave diante da torcida sergipana. E o UFC anunciou o retorno de Anderson Silva ao octógono no Rio de Janeiro. O brasileiro vai enfrentar o americano Kelvin Gastelan, carrasco de Vitor Belfort. O UFC divulgou nas redes sociais essa imagem para promover o combate entre as feras. Depois de uma vitória arrasadora em cima do fenômeno, o Ultimate confirmou o duelo entre Gastelan e Spider no UFC 212, dia 3 de junho, na Cidade Maravilhosa. Kelvin, vencedor do The Ultimate Fighter, um reality show do UFC, tem apenas 25 anos e soma três vitórias consecutivas, desde que migrou para a categoria dos médios. Anderson Silva, de 41 anos, subiu pela última vez no octógono em fevereiro deste ano, quando enfrentou o Derek Brunson no UFC 208 nos Estados Unidos, vencendo a batalha por decisão unânime dos jurados. Boa sorte ao Spider! O CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, concluiu que houve irregularidades na transferência de Neymar para o Barcelona, concretizada em 2013, cujos primeiros contratos foram assinados dois anos antes. Na operação, o clube espanhol pagou 40 milhões de euros para a NN Consultoria, empresa criada pelos pais do jogador. O atacante, porém, conseguiu duas vitórias e pode reduzir substancialmente o valor original da atuação, que foi de R$ 189 milhões. Tantos advogados do jogador como a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional devem recorrer das decisões. Três das cinco infrações impostas pela Receita Federal foram mantidas ao fim do julgamento, que teve início em janeiro. Em outras duas, o recurso da defesa de Neymar foi acatado. O valor original da atuação vai cair, mas ainda não há um cálculo atualizado. As vitórias de Neymar vieram em dois itens parecidos. O CAF entendeu que não há irregularidades no recebimento pela NR Esportes de pagamentos referentes a contratos de patrocínio do jogador e também não houve nada errado na contratação da NN Consultoria pelo Barcelona para a prestação de serviços de observação de jogadores no Brasil. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos anunciou que o troféu Maria Lenk será realizado no Parque Aquático de mesmo nome, no Rio de Janeiro. O torneio mais importante da natação brasileira será realizado entre os dias 2 e 6 de maio. A competição será a última chance para os nadadores tentarem índice para o Mundial de Budapeste em julho. Porém, somente alcançar o índice não basta para garantir vaga no Mundial. Em crise financeira, a CBDA planeja levar apenas oito melhores nadadores com o índice. O torneio volta a ser realizado no Maria Lenk depois de 10 anos. Nos Jogos Olímpicos, a instalação recebeu os saltos ornamentais, o nado sincronizado e o polo aquático. Lá também funciona um centro de treinamento do Comitê Olímpico do Brasil. Vamos para o nosso intervalo e no próximo bloco tem Daniel Dias treinando firme para Tóquio 2020. E o Rio Grande do Sul vai sediar a quarta edição da Copa dos Refugiados. Você vai conferir todos os detalhes já já. Não sai daí não. Já estamos de volta com atletas no ar. A Paralimpíada do Rio de Janeiro ficou marcada na história como a mais assistida ao redor do mundo. Foi o que apontou um levantamento divulgado pelo Comitê Paralímpico Internacional. De acordo com o IPC, a audiência acumulada da competição na TV bateu o recorde dos Jogos de Londres e atingiu a marca de 4 bilhões e 100 mil pessoas. A marca expressiva de audiência superou em 7% a da edição britânica, que foi assistida por 3 bilhões e 800 mil pessoas em todo o mundo. No Brasil, a Paralimpíada teve 247 horas de transmissão, alcançando uma audiência acumulada de 472 milhões de pessoas. Pouco mais de 10% de toda a audiência dos Jogos do Rio. O recorde foi conquistado com o suporte do aumento da cobertura internacional. Em Londres, a Paralimpíada foi exibida para 115 países. Esse número cresceu para 154 no Rio. Os Jogos de 2016 teve mais horas transmitidas do que a edição de 2012 e 2008 somadas. Maior medalhista brasileiro na história das Paralimpíadas, Daniel Dias está treinando forte para o Open Internacional de São Paulo. O torneio abre o ciclo paralímpico para Tóquio 2020. 24 medalhas, 14 de ouro. Para Daniel Dias, o brasileiro que mais vezes foi ao pódio em Paralimpíadas, esses feitos ainda não bastam. O cara quer muito mais em 2020. O meu objetivo agora é aumentar essa coleção. O meu objetivo é estar difundindo ainda mais o esporte paralímpico. O meu objetivo é estar somando e ajudando o esporte brasileiro em geral. Depois de nove medalhas na Rio 2016, Daniel tirou um tempo para a família. Descansou bastante. Agora, acabou a moleza. Isso porque o Brazuca está se preparando para o primeiro desafio desse novo ciclo paralímpico. O Open Internacional de São Paulo, no mês que vem. E também o Mundial da Cidade do México, em setembro. Foi lançado pelo IPC, o Comitê Paralímpico Internacional, uma série de competições que não tinha. A gente agora tem um circuito mundial, se a gente pode chamar desse jeito. E o Brasil está fazendo parte disso. E já, de repente, sair de lá com o índice para o Mundial vai ser algo incrível. Mesmo com tantas competições, Daniel não se esqueceu do trabalho social. Há um ano, ele criou em Bragança Paulista, no estado de São Paulo, um projeto com o intuito de fomentar a inclusão social por meio do esporte para pessoas com deficiência. Assim, surgiu o Instituto Daniel Dias. São cerca de 40 atletas que têm a oportunidade de treinar com o multicampeão. O grande objetivo é entender que o esporte é uma grande ferramenta. É entender que todos nós podemos ser campeões na vida. Mostrar que todo mundo pode realizar seus sonhos. Basta a gente acreditar que a força está dentro de cada um de nós. Agora, olha só que legal. No próximo domingo, dia 26, a Arena do Grêmio, em Porto Alegre, vai sediar a quarta edição da Copa dos Refugiados, justamente no dia do aniversário de número 245 da capital gaúcha. E o presente é um verdadeiro show de inclusão social. O torneio de futebol terá migrantes e refugiados representando seus países de origem. O evento busca gerar maior protagonismo a essas pessoas que escolheram o Brasil como seu novo lar. Além dos jogos, diversas ações de inclusão social estão previstas. A ideia é de que o torneio sirva não só como integração social, mas também possibilitar melhores condições de vida para os estrangeiros. Para contribuir com esse importante evento, uma campanha no Cartace, em www.cartace.me barra Copa dos Refugiados, está arrecadando o dinheiro necessário para o custo básico do evento, como um aluguel do estádio, confecção de material esportivo, taxas e serviços de alimentação e transporte, além das ações sociais. A Copa dos Refugiados nasceu em 2014, em São Paulo, a partir da iniciativa da ONG África do Coração. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Para mais informações, acesse copadosrefugiados.com. Depois de jogos emocionantes, os oito clubes classificados para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa conheceram seus rivais na próxima fase. As partidas de ida serão nos dias 11 e 12 de abril, enquanto os jogos de volta estão marcados para a semana seguinte, nos dias 18 e 19. Os confrontos foram definidos através de sorteio e prometem pegar fogo. Vamos aos confrontos. O atual campeão, o Real Madrid, terá pela frente o também poderoso Bayern de Munique. Outro duelo bastante aguardado será entre Juventus e Barcelona, que já decidiram a Champions na temporada 2014-2015, com o Barça levando a melhor. Já o Atlético de Madrid, finalista da Liga dos Campeões no ano passado, terá pela frente o Leicester, atual campeão inglês, que pela primeira vez em sua história vai jogar as quartas de final da competição. O outro confronto das quartas será entre o Borussia Dortmund e o Mônaco, que desbancou o favoritismo do Manchester City. No próximo bloco tem a festa dos meninos do Brasil pelo título do Sul-Americano Sub-17. E os gols dos campeonatos estaduais. Rapidinho. Atletas no ar de volta. Falcão, o maior craque do futsal mundial, vai deixar a seleção brasileira após 20 anos. O ala de 39 anos foi convocado para o amistoso contra a Colômbia, no próximo domingo, no Rio de Janeiro. E anunciou que esta será a sua última partida oficial pela equipe. Maior artilheiro da história da seleção, com 355 gols, Falcão se despede do time nacional, com cinco mundiais disputados e dois títulos, em 2008 e 2012. O craque também conquistou quatro prêmios FIFA de melhor jogador de futsal. Ele ainda fará um jogo de despedida da seleção no segundo semestre em São Paulo. Nas redes sociais, Falcão disse que esta é a sua última convocação oficial, uma vez que o técnico Paulo César de Oliveira tinha a prerrogativa de não chamá-lo para o amistoso, que será disputado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O jogador escreveu uma mensagem emocionada nas redes sociais. E chegou a hora dos campeonatos estaduais. Vamos começar pelo Campeonato Paulista. São Paulo e Ituano não saíram do empate. O Corinthians foi prejudicado pela arbitragem e perdeu para a ferroviária. E no clássico, entre Santos e Palmeiras, deu verdão. Clássico movimentado na Vila Belmiro, entre Santos e Palmeiras. Lucas Lima serviu o Vitor Ferraz, que cruzou para Bruno Henrique. Na sobra, Ricardo Oliveira marcou dele, 1x0 peixe. O verdão reagiu já nos minutos finais. Roger Guedes encontrou Jean na área e o lateral finalizou cruzado. Agora, Roger Guedes aplicou o drible da Vaca em Zeca e cruzou para William Bigode, matar o jogo para o Palmeiras. Teve até dancinha, amigo. 2x1. No Morumbi, o São Paulo jogou muito mal e ficou só no empate com o Ituano. Lucas Prato avançou pela direita e tocou para Bruno. O lateral cruzou para Cueva, finalizar bonito de primeira. O Ituano foi para cima. Igor recebeu nas costas de Breno e bateu em cima de Renan Ribeiro. No rebote, Simeão mandou para as redes, 1x1. O Corinthians duelou com a Ferroviária fora de casa e o único gol da partida saiu após lance irregular. Fagner derrubou Alain Mineiro dentro da área. Pênalti. O próprio Camisa 10 foi para a cobrança, mas bateu na trave. No rebote, ele ajeitou com o braço antes de guardar. O juiz não viu, o Bandeira também não e ficou nisso. 1x0 Ferroviária. Pela Taça Rio, segundo o turno do Cariocão, o Fluminense perdeu a primeira no campeonato. O Flamengo derrotou o Rezende com gols nos acréscimos. E no encontro entre Vasco e Botafogo, empate sem gols. Isso mesmo. No Engenhão, Vasco e Botafogo não conseguiram balançar as redes. Destaque para a boa atuação dos goleiros, que evitaram chances claras de gol. Com o time cheio de reservas, o Fluminense foi superado pelo Nova Iguaçu. Logo aos cinco minutos do primeiro tempo, Caio César driblou o zagueiro, rolou para Adriano, que furou. Mas Marlon não desperdiçou. Pela direita, Matheus Norton cruzou na cabeça do garoto Pedro, empatando a partida. Nogueira tentou recuar para Cavalieri, mas fez uma lambança daquelas. Aí, o Adriano, dessa vez, não perdoou, né? 2x1. É, não era o mesmo dia do Nogueira. Paulo Henrique bateu falta fechada e Cavalieri rebateu nos pés do jovem zagueiro. Gol contra. Final, 3x1, Nova Iguaçu. O Flamengo também entrou em campo com o time reserva, mas conseguiu os três pontos diante do Rezende. Pela direita, Cafu cruzou na medida para Felipe Viseu acertar Bonita Cabeçada e dar a vitória ao Rubro Negro. Pelo Campeonato Mineiro, o Atlético venceu o Tricordiano com gol no finalzinho e garantiu a vaga na semifinal da competição. Já o Cruzeiro ficou só no empate com a Tombense. No Mineirão, a Raposa não conseguiu superar a Tombense e perdeu a chance de encostar no galo. A Celeste até abriu o placar. Depois de lindo lançamento de Ariel, a Rascaeta ajeitou e mandou no ângulo o belo gol. Mas Pedro Castro arranjou um passe por trás da defesa do Cruzeiro e Alex Gonçalves bateu na saída de Rafael, 1x1. O Atlético continua com 100% de aproveitamento no Campeonato Mineiro. Sábado, contra o Tricordiano, o Galo suou, mas venceu. Marcos Rocha lançou Danilo, que invadiu a área e rolou para Fred, só empurrar para as redes. Nono gol do artilheiro da competição. Aí o zagueiro Jefferson Gomes arriscou de longe e o goleirão Giovani aceitou, frangassem, 1x1. Mas aos 46 da segunda etapa, Rafael Moura aproveitou a atrapalhada da defesa do Tricordiano e guardou dele. Gol da vitória do Galo, 2x1. No Gauchão, o Internacional voltou a vencer no Campeonato e o Grêmio arrancou o empate contra o Veranópolis, depois de sair atrás no placar. Em sua arena, o Tricolor Gaúcho viu o Vec e abriu o placar ainda no primeiro tempo. Gustavo dominou pela esquerda, girou e bateu para o gol. O Léo bem que tentou, mas falhou feio, hein? 1x0 Veranópolis, mas o Grêmio tinha Luan. O campeão olímpico matou Bonito no peito e tirou dois marcadores, girou e tocou na saída do goleiro. Golaço, 1x1. No dia em que D'Alessandro foi homenageado pelos 350 jogos com a camisa do Internacional, finalmente o Colorado saiu do beira-rio com os três pontos. Brenner recebeu grande lançamento de carros. O atacante limpou o goleiro, mas ficou sem ângulo. Então, ajeitou para Nico Lopes fazer o gol da vitória do Inter. O Brasil goleou o Chile na casa do adversário e faturou o 12º título do Sul-Americano Sub-17. Os meninos do Brasil confirmaram a superioridade e passearam em cima dos chilenos. Lincoln deu um presentaço para Paulinho, que com toquinho tirou do goleiro, 1x0. Alanzinho cobrou falta, a bola bateu na trave e nas costas de Cancino antes de entrar. Alanzinho, de novo, bateu falta e, dessa vez, a bola quicou e matou o arqueiro do Chile, 3x0. O Everson arrancou pela esquerda e cruzou para Lincoln ampliar para a nossa seleção. Depois de linda triangulação dos garotos, a bola sobrou para Alanzinho fechar a conta para a molecada brasileira. 5x0, fora o baile. Brasil, 12 vezes campeão, Sub-17. Pessoal, o Atletas desta semana vai ficando por aqui, mas você pode sempre falar com a gente pelo e-mail atletasnoar.boasnovas.tv E também pelo WhatsApp, operadora 21 979-864957. Não deixe de visitar o site oficial da emissão Atletas de Cristo, no endereço atletasdecristo.org, onde você também encontra a nossa loja virtual. Curta também a nossa página em facebook.com.br atletasnoar. Kézia, muito obrigado. Semana que você está de volta? Estou de volta com você aqui. Foi um prazer. Pessoal, até semana que vem. Valeu. Até. Em Cristo, tudo em minha vida dá certo. Aprendi a ser grato.